A gente vai gravar uma música pesada que a gente nunca gravou. A gente gosta de umas coisas pesadas. Na verdade essa música fala sobre curração e tequila. Que tom que é essa música? Porque eu penso que tiver que fazer uma sula da C. É, C. Aqui dá pra dar uma destruída mais nela, assim, sabe? Depois do compressor. Oh, tá legal, tá legal. Isso aqui é outra sala lá. Tentando lembrar como que eu costumo usar. Como que eu faço pra eles me escutarem? Gostaram? Toquei. Tá motorhead. Se quiser mais grave, só levantar um mic mais agudinho. Tá, gostei, tá bom, tá bom. Acho legal. Motorhead, motorhead. E aí você pode pôr mais peso na presença. Essa música a gente pensou em gravar principalmente porque era uma música que a gente podia experimentar mais, assim. Porque tudo que a gente faz é muito sequinho, assim, muito reto. Aí essa música específica a gente procurou outros timbres, assim, que a gente costuma usar. Alô, som, som. Beleza, fechou. Música Foi pra vocês, você acha? Música 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 E a música é um pouco mais pesada, assim, do que a gente costuma tocar. E a gente resolveu testar ela em estúdio pra ver como é que fica. Acho que a gente ficou satisfeito com o resultado. Teve até uma improvisação, né? Quem cantou foi o Alan. Hoje, porque eu tô gripado. Tá gripado. Música Música Alô, ô, ô! Alô! Beleza, tá bom assim. Vai andando na ponta do pé com esplendor. Carregando um copo de tequila com amor. No escuro do quarto saciamos nossa fome. Um amor que dá eu desperto o seu furor. Então, eu teria que abrir a batera e limpar a batera, ver tudo certinho. Aí vim colocando. Dá um gás no tom, no surdo. No surdo, já? Não sei agora. É. Porque aí quando começam os virados... Dá uma sumida, assim, no final. Tá bom. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri